Música Portões abertos para a 21ª Expo Direto Cotrijal. Só no primeiro dia foram quase 27 mil visitantes pelos 98 hectares do parque em Não Me Toque, no norte gaúcho. Neste ano são 573 expositores, 39 a mais. Destacam-se as lavouras demonstrativas com tecnologias que melhoram o cultivo, debates importantes e foco em uma agricultura cada vez mais digital. Então aqui na Expo Direto nós temos aí a mais alta tecnologia dentro do agronegócio para pequena, média e grande propriedade, onde nesses cinco dias teremos aqui muitos encontros, muitos eventos, muitas inaugurações e com certeza o produtor vai chegar com conhecimento e vai sair com conhecimento ainda mais do que ele chegou. Mas as empresas estão trazendo a digitalização. O que tem de mais moderno no planeta tem nas nossas feiras hoje. Quer seja Expo Direto, quer seja Show Rural com Pavel ou AgriShow, todas têm digitalização. É um caminho sem volta. Mesmo com a estiagem, a expectativa de negócios é positiva, de pelo menos atingir os 2 bilhões e 400 do ano passado. E as máquinas são protagonistas aqui na feira. E a inclusão também está presente. O trator acessível é o único do mundo assumido por uma marca. Cadeirantes ou pessoas com deficiência, como o produtor rural Ângelo, usam esta plataforma. Tudo é controlado por joystick. Ela ergue e com a ajuda de barras é possível se acomodar e comandar tudo no volante. O Ângelo perdeu a perna em um acidente, mas nunca pensou em largar o campo. Essa adaptação vai melhorar muito a vida de todo mundo que é deficiente, que tem uma mobilidade reduzida e vai ajudar várias pessoas. O trator ainda não tem preço nem data de lançamento e foi projetado em um modelo para agricultura familiar. Mas o sistema pode ser adaptado em qualquer máquina. Pensando nesse público que a gente começou a abrir um pouquinho mais na nossa visão, entender um pouquinho mais a necessidade desses clientes e trazer hoje um trator conceito que consiga atender de forma bem objetiva e clara e dentro das necessidades reais do cliente no campo. É totalmente adaptável à necessidade da pessoa. Porque também cada pessoa com mobilidade reduzida é específica. Cada uma tem a sua própria deficiência. Então ele é totalmente adaptável. Mesmo com a estiagem, a expectativa é de bons negócios na feira. Eu sempre digo que a Expo Direto é a primeira feira de grande proporção aqui no nosso estado e ela que dá todo o andamento do ânimo do produtor no resto do ano. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto